A responsabilidade para conter os atos do dia 8, por enquanto estou no dia 8, recaiu sobre o senhor. Afinal de contas, como o senhor disse, olha, nós elaboramos um PAI, está aqui, PAI 02, Protocolo de Ações Integradas, e o senhor disse, só com uma bomba para acontecer o que aconteceu. Ou seja, em condições normais, este PAI, que era o documento que todo mundo tinha acesso, era suficiente para garantir a ordem na esplanada dos ministérios no dia 8. O senhor confirma isso? Sempre foi assim, deputado, sempre foi feita a segurança da esplanada, toda vez que há um grande evento é feito um protocolo de ações integradas e sempre funcionou. Na posse, o governo libanês garantiu a segurança na esplanada dos ministérios, conteve uma tentativa de ímpeto golpista, nem se apresentaram. O PAI garantiria a segurança na esplanada dos ministérios, mas este protocolo não foi seguido. E a principal suspeita é que tenha sido o senhor que tenha determinado que ele não fosse cumprido. Quando nós investigamos, quem descumpriu este protocolo, e o senhor diz, é tarefa da comissão investigar. É, mas isso ajuda o senhor a se defender. Porque até então todo mundo pensa, este protocolo é basicamente a ser cumprido pela Secretaria de Segurança do DF. A intervenção federal foi justamente na segurança do DF. E a partir da intervenção, este protocolo não foi retomado, mas foi suficiente para impedir o ímpeto golpista. Eu quero saber se no dia 7 este protocolo estava sendo seguido, ou se apenas no dia 8 ele deixou de ser seguido, senhor Anderson. Ele foi enviado no dia 6 para todas as instituições. Aí eu informo a comissão, o senhor Anderson Torres, que era secretário de Segurança, tanto de férias ou não, era o secretário de Segurança, que foi ministro de Bolsonaro e diz, até o dia 7 o protocolo estava válido. No dia 8 ele deixa de funcionar. A informação mais próxima que eu cheguei de um nome, e é isso que eu passo a perguntar para o senhor, foi dado pelo coronel Marcelo Casimiro, da polícia do DF. O senhor conhece? Sei quem é. Ele disse na CPI do DF, quem mandou a Bia Esplanada, portanto, quem rasgou esse protocolo, foi o senhor coronel Paulo José. O senhor teve conhecimento dessa frase? Não tive. O senhor sabe qual o cargo que o senhor Paulo José exercia naquele dia? Se eu não me engano, ele era o substituto do comando de operações da PM, se eu não me engano. Perfeito. Justamente o comando de operações da PM, que deveria ter executado, operado o protocolo de ação integrada, que era para ter sido o coronel Naime, que estava de férias, que estava sendo substituído pelo coronel Paulo José, e o Paulo José chegou e disse, ei, não sigam este protocolo. Não sigam. Deixe o pessoal chegar até lá. Sem esse protocolo, era previsível que acontecesse, senhor Anderson? Sim, senhor. Durante o seu tempo, como ministro da Justiça ou secretário de Segurança, soube algum protocolo de ação desse ser desrespeitado? Nunca vi. Primeira vez? Primeira vez. Primeira vez. A tese da omissão hoje vai por água abaixo. E quem enterra a tese da omissão não é o deputado Rubens, que é da base governista. É o senhor Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, secretário de Segurança durante o período. Como se falar em omissão? Se o próprio ex-ministro diz, todas as vezes que tinha um protocolo de ação integrada, ele era suficiente para garantir, nunca foi descumprido, até o sábado ele estava previsto, era comunicado aos órgãos federais, inclusive. E no dia 8, muda do nada. Até aqui, o seu depoimento já confirmou. Um, era a segurança do DF, que tinha atribuição exclusiva para garantir a segurança na esplanada. Dois, o pai era suficiente para evitar. Três, um pai nunca foi desrespeitado. Quatro, até o sábado estava mantido. Houve uma mudança no dia 5 e a dúvida recai sobre a polícia do DF. Oi? Dia 7, no sábado. Até o dia 7, sábado, o pai estava sendo cumprido. Outro ponto, foi confirmado. Os acampamentos estavam cheios de criminosos, pensando em dar um golpe de Estado, fazendo com que até alguns bolsonaristas se afastassem. Chega, esse pessoal é radical demais. Eu estou absolutamente satisfeito com o depoimento que o senhor trouxe hoje a esta comissão. Muito obrigado, deputado. Passando agora...